A Ucrânia decidiu nesta sexta-feira fechar suas fronteiras para homens vindos da Rússia. A partir de hoje, a entrada está restringida para estrangeiros. Em primeira instância, cidadãos homens da Federação Russa com idades entre 16 e 60 anos. As tensões entre Kiev e Moscou pioraram no domingo, quando a Rússia capturou três navios militares ucranianos na costa da Crimeia. A Ucrânia introduziu a lei marcial na quarta por 30 dias em dez regiões fronteiriças e costeiras do Mar Negro e Azov. E seu presidente advertiu contra a ameaça de uma guerra total com a Rússia. A crise repercute na cúpula do G20. Com o presidente Vladimir Putin já na Argentina, o Kremlin lamentou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha cancelado o encontro marcado entre os dois, alegando que os navios e sua tripulação não foram devolvidos pela Rússia à Ucrânia. Esse é o verdadeiro motivo? Eu acho que é mais devido a uma situação política interna nos Estados Unidos, que domina o processo de tomada de decisão. É sobre o panorama político interno dos Estados Unidos. Trump enfrenta uma investigação cada vez mais ameaçadora nos Estados Unidos sobre a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016.